Mas antes, vou mostrar aqui no telão uma imagem que está rodando aí nas redes sociais, eu chego até um pouquinho mais perto aqui, e fazendo muito sucesso. Aliás, esta semana o Bem Na Hora já mostrou dois cachorros que ficam protegendo a casa dos donos de cima do telhado. Vamos rever essa cena, que foi feita em Arasatuba, por um homem que trabalha consertando ar-condicionado. Dá uma espiadinha, olha só. Oi. Olha dois cachorros, onde estão aí? Oi. Está vendo? Parece até que tem um terceiro animal ali, não sei, mas dá a entender que sim. Essa imagem que nós estamos mostrando, esses cachorros em cima de casa, da casa aí, a gente gostaria de saber onde é esta casa. Onde é esta casa. Então, se você que está vendo o programa agora, de repente fala, Ah, eu sei, é a casa do fulano, os cachorros costumam fazer isso mesmo. Manda um WhatsApp para a gente, tá? Manda um WhatsApp para a gente. Nós queremos... Oi. Aqui eu acho que cabe até uma matéria, né? Vai ser legal a gente fazer uma matéria desses cachorros que não protegem a casa no quintal, não. Eles sobem em cima da casa para fazer, teoricamente, a proteção aí. Muito legal, gente. Que casa é essa, hein? Vamos lá, vamos lá. Quem sabe a gente descobre. Você pode nos ajudar aí. De repente você tem uma pista, manda para a gente. E agora, eu quero mostrar para vocês um vira-lata caramelo que gosta de brincar em um escorregador junto com as crianças. As crianças vão, ele também vai junto. Vai, entra no barco. Esse vídeo está rodando aí na internet, está fazendo também muito sucesso. E a gente dá uma espiadinha, ó. Chegou para nós. Dá uma horadinha. Ele sobe a escadinha, tranquilo, tranquilo. As crianças estão escorregando, ele também vai. Só que você viu que ele não fica muito nessa ordem, não, de esperar a criança ir primeiro. Ele não subiu, ele quer descer. Está ali, acaba descendo. Muito gostoso, gente. O animal faz cada uma, né? Olha. Muito legal, muito legal. Essa é uma imagem gostosa que a gente mostra aqui para a gente, como é que eu digo? Mostrar para você sempre no intuito de saber que esses animais são maravilhosos, estão bem cuidados e ainda nos dão essa alegria. Mas vale mostrar sempre aqui, né? É mais uma prova do amor, é mais uma prova do respeito desses animais por nós, humanos. Que bom seria se todos os humanos tivessem o mesmo amor e respeito por eles também. Aí estaria tudo zero a zero, tudo igual.